Ó, uma bolinha preta, ok, né? Me confirme, sim ou não? Você também tá prendendo, sim, você é? Pode ir aprendendo, já sei, explica, eu tô ensando pro senhor. E aqui as três bolinhas coloridas, ok? Sim. Então onde é que é a parte colorida? Onde é que vai ser o preto e branco? Onde é que vai ser o colorido? Eu sei lá, eu tô vendo aqui, lá tem o colorido, lá tem o preto e branco. Isso, pronto. Aí aqui dentro desse visor tem duas pilhas. Cada pilha com três quadradinhos pretos. Tá vendo isso? Não. Aqui o senhor tá vendo o que aqui? É um quadrado ali. Ô meu Deus, pai, um quadrado, tem três quadrados aqui dentro. Então quer ver o que o senhor tá vendo? É um quadradinho ali, três pinguinhos dentro. Três pinguinhos não, é um... Um retângulo, olha. Com três quadradinhos, o pai chega e me enlouquece. Três quadradinhos dentro, assim, ó. Tem... Ele vai passar a noite falando isso aí. Não, o senhor tem que entender isso, pai, só isso. Se eu tenho que pra chegar... Não, isso aqui é muito importante que o senhor entenda isso. Esses três quadradinhos aqui, ó, nesse lado, que é o lado do colorido, três quadradinhos, é tipo carregamento. Não é tipo, é exatamente o carregamento. No dia que tiver dois quadradinhos aqui, são três. No dia que tiver dois, quer dizer que tá na metade. No dia que tiver um, quer dizer que tá acabando. Do mesmo jeito do lado do preto. Isso aqui são o nível dos cartuchos. O senhor tá vendo esse nível? Tá conseguindo ver os quadradinhos? Pois aqui tem, ó. E por isso que o senhor não vê o do celular do senhor, do celular exatamente igual. É o nível da bateria do celular, que é o nível do cartucho. O cartucho. Só que desse lado é o nível do cartucho preto. Aí desse lado aqui é o nível do cartucho colorido. Tá entendendo? Aí digamos, eu tô aqui. Pai, como é que tá o nível? Aí você vai dizer que tá tudo cheio, né? Que a gente acabou de colocar. Mas eu vou perguntar, assim, ah, cadê, quanto é que tá o nível do cartucho colorido? Onde é que o senhor vai ver? Aqui, né? Em qual lado? Qual é o cartucho? Opa, o cartucho é aquele que a gente colocou aqui dentro. É a chinha. Cortou uns dois, ó. Sim, mas onde é que o senhor vai ver? Quando o senhor quiser saber. O senhor tá dizendo que eles vão marcando aqui? Sim. Ou desaparecendo? Então o senhor já sabe isso sozinho, né? Eu não sei nada. Tô só assistindo aí. Não, é pro senhor tá aprendendo. Não, não é pra tá assistindo, não. É pra tá aprendendo. Pronto, já aprendeu. Já sabe coisa só, né? Pronto. Então o senhor colocou as folhas. Aí o senhor colocou o que aqui? Vai, cadê o papel. Tá aqui, ó. Tô brincando. É porque ele ficou magnetizado. Aí o senhor abriu aqui. Aí o senhor vai apertar onde? Não sei. Aqui é colorido. Uma cópia. Só pra escanear isso. Só pra tirar uma impressão. Aí o senhor vai tirar um colorido ou vai tirar um preto e branco? Testa os dois. Os dois parece. Pra testar com uma coisa mais bonita. Pega um colorido. Então bota o preto e branco, é isso? Aqui? Isso. Ó, é simples, ó. Aqui é o preto e branco. Isso. Cadê a folha? Sai. Sai aqui. Uma roda. Uma roda. Pega, pai. Ah, mas rapaz. Abre aí e tira agora o papel. Não, é na tampinha de cima. É uma tampinha branca. É. Aí o senhor não quer que aconteça mais nada. O senhor quer desligar. Onde é que o senhor desliga aí agora? Coronavírus. Com o dedo no nariz, né? Tô vendo. Bora. Onde é que o senhor desliga? O botão que liga e desliga. Não, aqui o senhor acabou de tirar uma impressão. Então no outro. Aqui não. Pai, seu, fez bem direitinho. Agora vem com onda. Onde é que o senhor liga e desliga? Lá em cima. Aqui no botão que o senhor... O senhor foi direto, né? Aí agora inventa. É, aqui. Liga e desliga aqui mesmo. Isso. Aí o senhor vai fechar ela, né? Como é que o senhor fecha aqui as coisas que o senhor abriu? Fecha aqui essa portinha. Fecha essa portinha. Isso. Aí vai tirar as folhas ali. Não, não quero mais usar a folha não. Tirou a folha. Aí faz o que mais? Aqui, tem que ver se... Não, tem que botar ela retinha. Bota pra cá. O senhor não deitou ela pra trás? Bota ela pra cá agora. E abaixa. Pronto. Pronto. Vai tá desligado. Aí o senhor vai ligar que o senhor vai tirar a colorida, né? Que o senhor falou. Depois abre lá tudo. Não, eu vou tirar mais. Pai, preguiça. Tem que testar pra que tenha... Porque um dia que você já ficou uma coisa melhor, só senta folha um dia. Sim. Testa com uma coisa pequena que gasta pouca tinta. Vai, liga aí de novo pra gente ver o senhor. Tira aqui de lado. Sim, pois vai. E a de baixo? A de baixo aqui. Passa aí a folha. E puxa mais uma partezinha aí. Puxa aqui. E liga a impressora. E pegue lá alguma coisa colorida pra imprimir. Pode ser pequeno, pode ser qualquer coisa. O que botar vai imprimir. Pega um desenho pequeno. O senhor não precisa dar a identidade do senhor. Qualquer coisa imprime e deixe guardado. Pai, se não é colorido não, pai. Se é preto e branco. Ele lá não tira. Colorido. Mas não vai sair colorido. Como é que a gente vai saber se tá prestando? E um. E um. E um. Porque essa daí ela é preto e branco. Se botar ela pra tirar, não é colorido. Não vai. A gente não vai nem saber se tá prestando. Que não tem cor aí. Pega essas coisas do senhor da UAB. Um bichinho desse pequeno aqui. Que tem essa logozinha da UAB. Alguma coisa. Tu quer botar a identidade que é preto e branco pra ser colorido? A identidade é preto e branco, pai? É sim. É não. Tem a cor verde. Tem a cor verde. O senhor usa a xera que dá a identidade sobre alguma coisa? Então não tira a identidade, não. É qualquer coisa que tenha cor. Pronto. Aqui, ó. Vai sair o azul. A carteirinha da UAB. Vai sair o azul. Vai sair vermelho. Pega aqui. Qual a folha que o senhor quer imprimir? Vou pegar uma folha branca mesmo. Vou botar a folha lá. Aí a carteirinha... Vamos prestar atenção. Que a gente vai fazer assim, ó. Vamos fazer frente e verso, tá? Então, quando o senhor abrir... O senhor vai botar do jeito. Quando o senhor abrir... Bota assim. O senhor presta atenção do jeito que o senhor botou. Aqui tá assim, ó. Desse jeito. Aí o senhor vai e vira... Não. Pra ser do outro jeito. Não vai fazer isso. O senhor que sabe. Sei. Pois vai. Pega aí. Escolhe o local. Porque vai ser local diferente, viu? Aqui vai ser... O primeiro local é esse, né? Depois vira. Ok. Ok. Presta atenção no local que o senhor colocou. Pra não correr do canto. Aí vai ser colorida. A folha tá ok, né? A impressão tá ok. Onde é que é o colorido aí? Aqui. Isso. Ok. Só pra... Valeu meu Deus, pai. O quê? Tem que assistir demais. Ó. Pega essa folha aqui desse jeito e coloca aqui. Desse jeito? Assim. E coloca lá, assim, ó. Isso. Tem que colocar bem direitinho, senão a impressora não puxa. Ajeita assim, ó. Nivela. Não, as folhas. Isso. Empurra assim. Agora abre. Aqui. Vale meu Deus. Vem lá. Tava aqui, ó. Vai, vira do outro lado aí. Dá uma margem, né? É. Vai aqui, né? Vai, filho. Vai, vai. Vai, vai. Opa, tem que caber, né? De novo no colorido, vai. Presta atenção. Só é pra colocar no outro. Ó, essa daí já escapou, já não pegou nessa. Pronto. 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 Agora desliga a impressora. ali, ó. Pronto. 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 É, isso aí é funções. Pronto, né? Aprendeu, já sabe mexer sozinho, né? Né, pai? Alguma dúvida? Qualquer coisa que te chama. Qualquer coisa que te chama. E se eu não estiver aqui? Não diga. Bota pra cá e depois aqui desce. Isso. Então, pronto. Hoje é só. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã é o senhor sozinho. Ajeitar a bagunça. Deixar a bagunça pra ele ajeitar. Que toda vez que a pessoa faz as compras, a pessoa... O senhor guarda todos esses papelzinhos, né? Toda vez que a pessoa faz as compras, a pessoa não arruma a bagunça sozinha. Pronto. É as compras do pai e arruma a bagunça dele sozinha. Isso aqui guarda também, né? É. Guarda as coisas mais importantes. Correio que é leite. Olha a carteirinha. Olha aí, ó. Onde tá a carteirinha. Pega lá.